O tema desse evento é Brasil Digital, a gente estava falando muito disso de manhã. E a gente certamente pode escrever Brasil Digital em verde, amarelo, azul e branco. Agora o tema desse evento também é Políticas Públicas, que a gente talvez devesse escrever Políticas em marrom e Públicas em vermelho. O Políticas está meio complicado, há muito tempo, não é de agora, e o Públicas sempre esteve periclitante, sempre a gente teve uma dificuldade muito grande com as coisas públicas no país. Independente da gente ter essa dificuldade ou não, e a qualquer tempo, o futuro vem do futuro. O futuro não é alguma coisa que a gente cria fazendo com que o passado passe pelo presente a caminho de um tempo que está depois do presente, mas como é que a gente traz do próprio futuro para o presente, como é que a gente encanta o futuro por partes no presente. Um papel essencial das políticas públicas ao fazer isso é antever o que vai ser esse futuro e encantar esse futuro, paulatinamente no presente, para todos. Políticas públicas normalmente deveriam ser universais, pelo menos nos casos que a gente tem falado aqui nesse evento. Qual é a percepção desse futuro, vir do futuro, que a gente tem em quase qualquer lugar do mundo? Há até uma citação em inglês aqui que diz que o mundo é muito grande para a gente, tem muita coisa acontecendo, e quer a gente tente como tentar, vai ser sempre um problema de um estresse incessante, só para a gente acompanhar o que está acontecendo, e ainda assim a gente vai perdendo espaço e tempo o tempo todo. Porque a ciência e a tecnologia ficam jogando novas descobertas sobre nós tão rapidamente que a gente fica debaixo de uma pilha de coisas que a gente não consegue entender, muito menos quando os advogados falam. Tudo está em muito alta pressão, e a natureza humana não pode aguentar isso por muito mais tempo. Esse texto foi publicado no Atlantic em 16 de maio, mas era no Atlantic Journal, que hoje é o Atlantic Monthly, em 16 de maio de 1833. Faz basicamente 140 anos que esse texto foi publicado, 150 anos. Vamos botar um século e meio aí, se a gente botar uma coisa mais ou menos global para concentrar o tempo em pontos de séculos e meio séculos, e não entrar em detalhes de anos. Quando foi 1833 do ponto de vista de inovação? Se a gente olhar um mapa de ondas de inovação clássico, como o de Hargrove e Sand Smith, isso aconteceu aqui, na interface entre a onda de inovação, que a gente normalmente chama da primeira onda, de meganização e comércio, que começou ali no fim do século XVIII e foi até o meio do século XIX. E nesse ponto aqui, que é mais ou menos onde aquele texto foi publicado no Atlantic, que era um editorial, por sinal, era o começo da revolução industrial. Quer dizer, o que acabou sendo a primeira revolução industrial estava começando a acontecer ali. De lá para cá, essas revoluções só passaram a ter maior impacto do ponto de vista de inovação e a base temporal delas ficou mais estreita. Elas começaram a acontecer muito mais rapidamente. Ou seja, o problema para as pessoas, para os sistemas de governo, para os processos de planejamento, para as corporações, para os processos de inovação, de mais de uma forma, só aumentou o potencial, mas em aumentando o potencial, aumentou ao mesmo tempo o problema e o risco simultaneamente. Se a gente olhar para aquelas ondas de inovação que tem aqui atrás, que são a mecanização e comércio, como eu já falei, a primeira revolução industrial centrada em vapor e ferrovias, depois a eletricidade e motor, a explosão no começo do século XX, eletrônica e aviação ali pela Segunda Guerra Mundial, depois software e redes, basicamente a partir de 1970, e agora sistemas em rede, em quantas dessas ondas o Brasil chegou na crista na hora? Em exatamente uma. Está aqui um bandeirante, o Embraer 140 e 123, aliás, na Air New Zealand, está aqui um 145 na Lotte, na Polônia, está aqui um 190 na Alitalia, obviamente na Itália, está aqui um Phenom, dos grandes, esse aqui por sinal, na Tchecoslováquia, e está aqui um terço da força aérea de Burkina Faso, lá no aeroporto de Recife, esperando para atravessar o Atlântico para lá. E aqui, obviamente, está o KC-190, que é o Cargo Tanker da Embraer. A gente surfou essa onda, não foi porque a gente dominou a ciência e a tecnologia dela. Muita gente acha, inclusive na academia, que é o meu lugar original, que é exatamente porque a gente tinha o conhecimento científico e tecnológico, que a gente dominou uma parcela razoável do mercado de aviões, de médio curso e médio tamanho, mas não é por causa disso, é porque havia um desenho estratégico para isso, que foi tocado coerentemente, apesar de todas as dificuldades, durante aproximadamente 50 anos. Construiu-se uma arquitetura muito sofisticada de políticas públicas, de entregas, de valores, de discussões, durante um tempo de legislação, de financiamento especial, que permitiu que a gente tivesse essa dominância que a gente tem hoje nesse mercado específico. Só para a gente ter uma ideia, o número de 2014, o último que eu consegui verificar, porque no Brasil nem o passado é constante, ele fica mudando o tempo todo, os números de 2014 eram que o financiamento estatal para o cluster de aeronáutica, de uma forma ou de outra, fosse com recursos diretos ou com encomendas estratégicas, era três vezes e meia maior do que todos os recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia Brasileiro, também excluindo bolsas. Então, nós estamos falando de um desenho estratégico de grande porte e de longo prazo. Se a gente olhar, dar um ponto e vírgula nisso, e olhar para o mundo agora, a gente está vivendo um grande número de oportunidades no mundo inteiro, em função de transições e transformações globais, que são também grandes mudanças, algumas delas locais, mas a maioria globais, que a gente talvez possa identificar nos termos desse relatório das Great Macro Trends da Bain & Company, que foi publicado em 2011, no começo da década, chamadas as grandes oito, as grandes, as macro tendências até 2020. O próximo bilhão de consumidores, novos investimentos em velhas infraestruturas, processo de militarização seguindo a países que acabaram de se reindustrializar, o Brasil caiu nessa armadilha aqui também, crescimento radical de bens primários, de produção de bens primários, como óleo, por exemplo, desenvolvimento de capital humano, manter os idosos saudáveis, everything nice, but everything the same, desculpa, but nicer, que é a noção de que a gente vai inovar na usabilidade das coisas que a gente fez com tecnologia e não ficaram tão boas de usar, e isso aí tem um valor muito grande, porque muda como as pessoas usam e que pessoas usam essas coisas todas no curto e no médio prazo. E the next big thing, que como vocês estão vendo aqui, acho que dá para ver no painel, tem a ver com biologia, com genética e com coisas que não são diretamente ligadas com as nossas tecnologias de informação, apesar de serem outras classes de tecnologia de informação. A estimativa é que esses grandes oito, eles agregam à economia global 27 trilhões de dólares, 11 nas economias já avançadas e 16 nas economias em desenvolvimento. Ou seja, tem um valor espetacular para ser capturado aí, se a gente tiver uma estratégia para isso, se a gente tiver políticas para isso. Dois terços do crescimento de população na faixa da classe média nesse período de tempo vai vir da China e da Índia. Então, os dois aqui nesse outro gráfico. O Brasil aparece aqui. Então, quando a gente olha para o tamanho proporcional da nova classe média brasileira na década e compara com o tamanho do crescimento da classe média no mundo, o fato da gente pensar no Brasil o tempo todo em políticas de substituição de importação, ou quase o tempo todo, e mecanismos de, aspas, preservação dos nossos mercados e criação de políticas para fazer no Brasil para o Brasil, porque incompetentes somos para fazer do Brasil para o mundo, na realidade, nos deixa fora da maior parte do crescimento de tudo que vai acontecer ao nosso redor. Mas mesmo que a gente tivesse um plano para ir para o nosso redor, o que é que está acontecendo nesse tal desse nosso redor? Esse mesmo relatório da Brain mostra como vai crescer a renda média per capita dos países. O Brasil está aqui em amarelo, de 11 para 15 mil dólares, essa era a expectativa, na realidade, caiu para 8.802 no momento presente, a China está quase perto da meta do fim da década, meta deles próprios, a Indonésia cresceu um pouco, cresceu 15%, a Índia cresceu 60%, mas a partir de um patamar muito baixo, os Estados Unidos praticamente chegou lá, o Japão, como a gente sabe, está em uma enroscada gigantesca, e a Inglaterra passou do alvo de 44 mil dólares per capita do ponto de vista de PIB no fim da década. Para a gente se comparar com os nossos vizinhos, não vamos botar o Paraguai porque é crueldado demais em função de ontem, o Chile está com 13 mil, a Argentina também está perto de 13 mil e o Uruguai está com 16 mil e não é exatamente porque eles resolveram liberar o consumo de umas plantas verdes lá. Deve ter outras razões estruturais para o Uruguai ter o dobro da renda per capita do Brasil. Quando a gente olha para esses números, a gente devia fazer a seguinte pergunta, cadê a combinação de educação e produtividade que, como a gente sabe, na vasta maioria dos lugares, é o que faz com que a gente preencha espaços econômicos ou crie espaços econômicos novos, como foi o caso, por exemplo, da indústria aeronáutica brasileira. Está um gráfico aqui para a gente ver de novo onde é que o Brasil está. O Brasil gasta no ensino fundamental per capita aproximadamente a mesma quantidade de recursos que a China gasta. Isso aí é aproximadamente um pouco mais, um pouco menos de um terço do que a Alemanha gasta e é alguma coisa como um sétimo do que os Estados Unidos gastam no fundamental. A gente mantém essa mesma proporção no ensino médio e gasta quase menos de um quarto do que a Alemanha gasta. E quando a gente chega no ensino superior, a gente gasta mais do que a Alemanha gasta. Então, aquelas fábricas brasileiras de automóveis, por exemplo, Porsche, BMW, Mercedes, elas são todas devidas a esse gasto estruturado dessa forma, provavelmente. Se a gente não consegue formar as pessoas aqui, como é que a gente vai formar as pessoas aqui? Esse negócio está completamente errado do ponto de vista estrutural de qualquer política de educação que você faça e leva a esse outro gráfico aqui. A pesquisa da Manpower mostrava no começo da década que o Brasil é um dos países mais difíceis do mundo para contratar pessoas, para contratar técnicos, para contratar pessoas especializadas em basicamente qualquer área de negócio, para contratar operadores de produção, para contratar até trabalhadores por causa da nossa alta taxa de analfabetismo funcional. Quando a gente olha para o mapa econômico do Brasil, a evolução ocupacional do Brasil com dados do IPER é essa aqui. Já foi mencionado aqui que o setor de serviços domina a economia, mas é interessante a gente ver esse gráfico de 1950 para cá. O setor de serviços é esse amarelo que saiu crescendo aqui. O Brasil deixou de ser um país agrícola nos últimos 60 anos. Quando a gente vê a evolução da produtividade no trabalho, essa evolução aqui é devida praticamente ao câmbio. Essa evolução daqui é devida a novos tipos de cimentos e tratamentos e recuperação de solo e essa daqui é devida basicamente a máquinas e a informatização da indústria, robotização dos processos de produção, porque não teve um efeito câmbio aqui. Mas quando a gente olha para esse cenário, tirante o efeito câmbio, basicamente a gente manteve os mesmos níveis de produtividade no setor de serviços e isso não é muito bom e na realidade é muito pior do que parece, porque quando a gente compara com os Estados Unidos, se em 1960 um trabalhador americano no setor de serviços tinha três vezes a produtividade brasileira, ele hoje tem cinco vezes a produtividade comparada em valores constantes, se comparando 1960 com 2006, comparando basicamente 50 anos aqui. Isso é uma péssima notícia. Dentro dessas grandes mudanças, das grandes oportunidades globais, como é que a gente aproveita as tendências? Minha equação para isso é extremamente básica. A única forma da gente ter alguma esperança de chegar lá é a combinação de educação com oportunidade. Se a gente não tiver educação em larga escala para todos, efetivamente, e a partir da base e muito provavelmente em tempo integral a partir da base, se a gente não se sentar num projeto de 50 anos para organizar a base educacional de conhecimento e de cultura brasileira com valores de classe mundial, que nos tornem competitivos globalmente, a gente não pode ter nenhuma esperança de que essa situação vai mudar no médio prazo. Onde o médio prazo é depois desses 50 anos de um projeto amplo, nacional e profundo de educação e criação de oportunidades. Qual é o papel do Estado para fazer isso aqui? O papel do Estado são três. Obviamente, educar gente é um papel fundamental do Estado nacional em qualquer país. O segundo é, obviamente, criar oportunidades. A gente podia até dizer que qualquer Estado em qualquer lugar faz isso. Mas educar gente e criar oportunidades só funciona se o Estado sair da frente. E a gente não tem esse terceiro efeito aqui no Brasil. Na realidade, o Estado está na frente, atrás, no meio, está dentro, está em todo canto. Ele não deixa a gente fazer quase que absolutamente nada. O que as políticas públicas e a administração pública têm a ver com isso? Absolutamente tudo. E por que disso? Porque, apesar de a gente viver no mundo cada vez mais em rede, o lugar continua sendo extremamente importante e relevante para a gente fazer qualquer coisa. É completamente diferente a gente fazer alguma coisa aqui ou na Finlândia, de fazer na Finlândia ou de fazer na Coreia do Norte. Talvez seja melhor fazer aqui do que fazer na Coreia do Norte. Mas acontece que a Coreia do Norte está fora do mercado. Quem está no mercado é a Tailândia, as Filipinas, o Vietnã, está no nosso mercado, por exemplo, de desenvolvimento de software. E por aí vai. Nós somos um país de estados e cidades e isso é definido em parte pela geografia. O nosso território nos dá certas vantagens monumentais e, por outro lado, nos dá limites. O nosso território é totalmente diferente do Chile e do Japão. Países que têm que se organizar de formas completamente diferentes. Geografia cria contexto que são possibilidades e limites. Obviamente, isso é lá atrás. Contexto depois é criado por cultura, por educação, por desafios, às vezes por vizinhança e assim por diante. Cultura é o conjunto de comportamentos que, de uma forma ou de outra, vai acabar acontecendo em uma geografia por causa de um conjunto de contextos e de mudanças que podem levar séculos para acontecer. Esses três sistemas em jogo simultâneo, geografia, contexto e cultura, criam em si o sistema nacional de qualquer país que, num país organizado como o nosso, vai vir através das suas instituições nacionais e seus conjuntos de regras formais, a Constituição e a lei e as leis e regras informais de como é que o país funciona, de como é que a gente se cumprimenta, de como é que a gente almoça, como é que a gente janta, como é que as famílias e as pessoas vivem. Esse sistema, contexto, sistema em si, sistema formal, informal, cultura e regras, é o que, de uma certa forma, vai delimitar um país, um estado, as cidades e essas coisas todas interagem entre si e, no nosso caso, vão definir o que é que é o Brasil, o que é Pernambuco, o Amazonas, o que é Brasília. Acontece que países não estão isolados. Esses grandes sistemas competem entre si, são performances dentro de um contexto global. Quando a gente olha para o sistema brasileiro, tal qual a gente construiu até hoje, a gente tem, no índice Bloomberg de saúde pública de 55 países, a gente está no 55º. A Rússia é o 54º, Cuba é 24º e o Chile é o 21º. O Chile, normalmente, é o melhor da América Latina em qualquer um desses índices. Quando a gente olha o índice PISA de qualidade na educação, o Brasil está em 58º entre 65º, a Albânia está em 57º, o Chile está em 51º. quando a gente olha o índice de liberdade econômica da Heritage Foundation, o Brasil está em 122º, o Mali está em 121º, o Chile está em 7º. E no índice Doing Business, a gente está em 116º, logo abaixo de Gana e Lesotho, que estão empatados no 14º lugar, e o Chile está em 34º. As referências para esses dados estão todos nesses slides que vão ficar com a organização do evento. Isso sem falar que se a gente for para o índice global de banda larga da Akamai, a gente está em 88º lugar, se a gente for para o índice Alliance de sustentabilidade das pensões e aposentadorias, a gente é o penúltimo lugar, logo antes da Tailândia, e por aí vai. Nós não estamos bem. O nosso contexto, o nosso sistema e cultura e regras, eles são ineficazes, eles não resolvem os problemas que deveriam resolver, e quando resolvem algum problema, resolvem de forma ineficiente. A gente devia ter um programa nacional contra a ineficácia e a ineficiência que fosse levado efetivamente à risca para acabar com o que eu chamaria da grande complicação brasileira. Uma grande complicação é um relógio como esse. Esse aqui é o relógio Breguet, número 160, chamado popularmente de Maria Antonieta, ele está no museu em Israel, para onde ele acabou de ser desenvolvido depois de passar 25 anos desaparecido. Ele foi encomendado pelo amante de Maria Antonieta. Esse relógio levou 45 anos para ficar pronto. Só para ter ideia, ficou pronto 40 anos depois de Maria Antonieta ser morta na Revolução Francesa, e quatro anos depois do próprio Breguet morrer. O conde que encomendou tinha morrido também, todo mundo tinha morrido. Esse aqui é um relógio típico de um projeto brasileiro. Esse é um relógio de 1782, que é o primeiro relógio mecânico do mundo que tem um termômetro. Então, isso não foi inventado por smartwatches, nem pela Apple. Esse relógio tem um termômetro dele, tem um calendário perpétuo, ele tem um escambau aqui dentro. Só que, se você constrói coisas como essas, e durante um minuto você deixa de olhar para elas, esse aqui é o estado próximo do que vai acontecer assim que você deixar de dar manutenção detalhada e perder a vasta maioria da sua energia ao invés de agindo, dando manutenção na coisa que você acabou de criar. O Brasil é uma grande complicação enferrujada. E complicações dão trabalho demais. No nosso caso, a nossa complicação é por sintaxe, ou seja, a forma, muito à frente da semântica, ou seja, os significados e deixar pragmática, como é que as coisas realmente deveriam funcionar para lá. Num sistema amplo, onde a hierarquia é base para uma burocracia que é caracterizada pela falta mais completa de autonomia. Ninguém pode fazer nada porque todo mundo é suspeito de estar fazendo alguma coisa errada. E isso independe das pessoas estarem efetivamente fazendo coisas erradas. Está embutido no sistema e aí a gente começa a errar em larga escala. É muito difícil você fazer um contrato no Brasil para comprar qualquer coisa se você é do setor público. A gente está falando de políticas públicas aqui. Então, ao invés de você consertar o mecanismo de contratação, você enfia uma gambiarra em uma emenda à Constituição, um PEC qualquer, qualquer buraco que tem aí, você põe um tatu em cima de uma árvore que é permitir empresas estatais a comprar empresas de informática para trabalhar para elas. Isso é o fim do mundo. Isso é um breguê. Isso não vai sair. Isso não vai para lugar nenhum. Não vai funcionar. Isso vai ser uma fonte de uma confusão muito maior do que a gente já tem. E no Brasil, a gente está pregado nesse princípio aqui. O Brasil é o lugar onde tudo que não é explicitamente autorizado é absoluta, total e completamente proibido. Então, você tem que legislar necessariamente sobre absolutamente tudo, criando um caos regulatório e legal de proporções absolutamente dantescas. Dá para mudar isso aqui? Dá para mudar. A gente tem que fazer um processo amplo para aumentar a eficácia e a eficiência do país, de simplificação do país inteiro, combinado com a sistematização dessas coisas simples e só o que precisar efetivamente ser sistematizado, e aí partir para a execução com a margem de erro de no máximo 10% a 15%, porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. exemplo disso. Há 10 anos atrás, Portugal criou um projeto chamado Simplex 2006. Tinha 333 medidas, um número cabalístico inclusive aqui. E uma dessas medidas era a seguinte, toda vez que um dado órgão público precisar de outro documento, que não o que você entregou para ele, para lhe atender, esse documento adicional que o órgão público precisa é problema dele. se você for na junta comercial ou em algum lugar e ela precisar de um negócio dos bombeiros, ela que tem que conseguir com os bombeiros. Essa única medida em Portugal fez cair em 3 anos em 40% o número de documentos necessários para fazer qualquer coisa. Porque o burocrata estava lá olhando e dizendo, mas espera aí, eu que vou ter que ir atrás, então é desnecessário. Na mesma hora. Foi ao redor disso aqui também que foi feito o processo de entrada e saída em Portugal. Não sei quantos de vocês têm visitado Portugal, mas ao invés de eles dizer nós vamos botar um passaporte eletrônico, eles deixaram para lá como era que o problema ia ser resolvido e eles definiram em quanto tempo um estrangeiro ou um português ou alguém da comunidade XY que tivesse prioridade iria passar num ponto de acesso a Portugal, num alfândega ou numa aduana qualquer. E ao redor disso eles desenharam todo um conjunto de processos extremamente simples que torna a entrada e saída de Portugal hoje uma das mais simples do mundo. Como que a gente faz um negócio desse? Isso é obviamente um processo de inovação, de criatividade e empreendedorismo em larga escala dentro do país. Não é na nossa comunidade. Nós estamos aqui, nós estamos discutindo de manhã, por exemplo, a discussão sobre o problema trabalhista brasileiro, as regras do problema trabalhista brasileiro, as regras que criaram o problema, elas vêm sendo escritas há mais de um século. E se a gente não for extremamente criativo e inovador, não há como empreender a solução do problema com gambiarras. Não vai funcionar, é a mesma coisa de autorizar a compra de empresas de informática por estatais. Mas essa história de criar, inovar, empreender aí, tem que começar por olhar os problemas de uma forma sistêmica. Coisa que a gente também não faz no Brasil. A gente consegue olhar os problemas de uma forma sistêmica e deveria olhar para os problemas de uma forma sistêmica, começando principalmente pelos processos de tomada de decisão, que é onde a gente escreve as leis, é onde a democracia é mediada nos múltiplos foros, aonde isso tem que ser feito. Então, se a gente olhar para esse diagrama, chamamos de diagrama de Stacey, um diagrama de acordo e certeza, onde o máximo do grafo é aqui no encontro dos pontos. O máximo dos dois eixos é aqui no encontro desses pontos. Quanto mais para baixo, mais acordo, quanto mais para a esquerda, mais certeza que a gente tem. Então, o que acontece? Esse lado aqui do acordo é o lado político e esse lado da certeza é o lado do problema, da solução, da tecnologia, da medida dos impactos sobre isso. Se um problema ou se uma coisa qualquer que a gente vai fazer está perto do encontro desses eixos aqui, nós estamos na categoria dos problemas simples, que a gente só não resolveu porque não quer ou porque são irrelevantes naquele momento ou por alguma coisa. quando você começa a afastar o problema desse encontro dos eixos, mas mantém a certeza do que tem que ser feito, você começa a ter problemas políticos. O acordo é que vai decidir o que é que é feito ali ou não. Isso aqui é o tipo da coisa, aquela história que a gente passa nos nossos negócios aí, que todo mundo sabe o que tem que fazer, mas o diretor é filho do dono. Aí fica extremamente difícil a gente demitir o diretor para resolver o problema. Se a gente se afastar na outra direção, ou seja, todo mundo sabe o que fazer, mas você vai para uma região de pouca certeza do que fazer, você tem um negócio necessariamente complicado. Se você, por outro lado, não consegue chegar a um acordo e não sabe o que fazer, é o espaço do caos. Então, aqui, realmente, qualquer coisa que a gente fizer pode ter qualquer resultado e a mesma coisa, um pouco de tempo depois, pode ter outro resultado completamente diferente. A minha tese é que a maioria dos problemas que a gente precisa realmente tratar não está em nenhum desses quatro espaços. Está nesse espaço intermediário aqui e esse é o espaço da complexidade, a gente agora botando o diagrama de Stacey em escala. A maior parte das coisas inovadoras que a gente conhece fica aqui nessa região chamada borda do caos. É aqui que se a gente se esforçar para tratar a complexidade real e absoluta e ampla nacional dos problemas, a gente vai conseguir os melhores resultados. Mas se a gente ficar aqui e começar a tratar os problemas com a complexidade que eles têm nessa região aqui, a gente vai fazer uma mudança inovadora e criativa absolutamente radical no país cujo empreendimento vai dar os tipos de resultados que nós queremos. Não as gambiarras, sejam elas políticas, sejam legais, regulatórias, que a gente anda tentando fazer sempre. Mas não é assim que as instituições tomam decisões. Como é que elas tendem a tomar decisões, querem tomar decisões e de fato tomam decisões? É extremamente simples. Todos acham que a solução e o processo para chegar lá é extremamente simples e é que a solução é simples também e todo mundo tem que entender qual é. A gente nunca vem para esse espaço aqui, a gente nunca trata as coisas como a gente deveria tratar. O mundo é complexo, mas ele não precisa nem ser complicado apenas ou político apenas. O mundo não precisa ser caótico, como certas horas parece que é no Brasil. Mas uma coisa a gente sabe, o mundo não é simples, não é fingindo o que ele é ou regulando o que ele é que nós vamos resolver nenhum problema de competitividade, de aumento da eficácia, de aumento da eficiência, de eficiência dos sistemas de suporte aos negócios brasileiros em qualquer área, especialmente na nossa, onde a velocidade intrínseca de inovação da área quase sempre deixa a gente para trás o tempo todo, quer seja como país, como região, como empresas, como empreendedores, investidores e inovadores. Muito obrigado e boa tarde. Aplausos